e aí vamos ver como que faz bom dia bom dia bom dia porque o arranjo é feito de manhãzinha mas vocês vão assistir à tarde beleza o arranjo de hoje vai ser esse vaso pendente gente vou fazer aqui com dois tipos de sêdom para gente brincar com a cor porque o vaso já é cor terracota né e aí vai ficar como fala se colocar só o sêdom laranjinha aqui vai ficar muito sumido então eu coloco vou colocar um sêdomzinho também azul aí eu fugindo do sol de novo beleza daqui a pouco a montagem do vaso pendente então só apresentando os materiais é um vaso furadinho para orquídea para uma arandela ele tem um furo embaixo de drenagem tem esses outros vários furos eu fiz esses três furos simétricos para a gente poder fazer ele de pendurado tá então porque ele pode ser um vaso de bancada e eu fiz os furos simétricos para a gente poder dele pendente todo mundo por dentro aí fica nosso vaso pendente beleza então apresentação do nosso vaso aqui a gente tem a guiazinha de de cabo de aço com alumínio tá bem acabadinha a gente vai usar argilha expandida para ajudar a drenagem esses sêdoms são bem rústicos né então vou fazer uma terra bem gorda para eles aqui também a gente vai usar o esfagno para ajudar a fixar quando eu colocar a plantinha aqui para ajudar a prender ela e segurar por dentro aqui tá já mostro para vocês então os materiais substrato vermiculita carvão e terra gorda de maringá areia um pouquinho só esfagno e esfagno e os dois tipos de sêdom aqui que a gente vai estar trabalhando para brincar com a cor beleza já continuando então começando de verdade o nosso arranjo um filtro de papel melita usado lavado sequinho lá no fundo tem um furinho só de drenagem um punhadinho só de argila expandida na verdade dois punhadinhos tá que já vai começar a chegar no furo do nosso vasinho vamos tirar uma aqui chegou no furo vamos abaixar aqui o nosso filtro de café vamos tirar mais uma argila duas porque já chegou no furo onde vai precisar ter terra então vamos lá qual é a ideia do esfagno o esfagno é para ajudar a enraizar é para ajudar a pesar a plantinha para dentro do vaso e ao mesmo tempo tampar o buraco para não ficar saindo o substrato entendeu então a gente começa sempre debaixo do último buraco porque a gente vai estar trabalhando pega um punhadinho de esfagno é muito mas você pega aqui e vai lá e faz um sobrepeso no talinho da planta para ela ficar fixa de novo pega o talinho são plantas eu tenho elas em potinho mas eu preferi fazer assim sem raiz você vem aqui coloca tem mais um buraco embaixo sempre os debaixo e coloca o esfagno para ajudar a tampar e pesar a plantinha beleza eu vou olhar como está ficando do lado de cá se estiver está ficando pobre a gente coloca duas plantinha em cada buraquinho é quando acho que cabe duas plantinha a gente vem coloca duas plantinhas tá vamos tirar essa menina aqui vamos por duas vai ficar bem rico pegar o esfagno que estava prendendo ela e prender as duas juntas aqui beleza de baixo para cima sempre colocando uma duas vamos fazer um negócio bem é com movimento então uma hora vão ser duas mudas uma hora uma hora uma duas até chegar aqui em cima beleza sempre de baixo para cima coloca a plantinha e faz o peso essa aqui é uma muda dupla já tem um talinho aqui então a gente vai vir aqui no último buraquinho puxar ela para dentro porque ela é uma forquilha pronto puxei e agora pesar com um pouquinho de músico de esfagno beleza agora vamos fazer meio que aquele processinho rápido até chegar na borda na borda a gente volta a conversar beleza e aí e aí e aí Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Legenda Pedro Esteves Agora vamos finalizando, vamos fazer a parte superior com o nosso seduzinho bonito azul. Já vamos fazer uma aguazinha, uma regra, para poder já ajudar a compactar, para ajudar a pesar. Esse vaso é bem drenável, vai absorver bastante água também. Agora vamos lá no acabamento. Estão gostando? Se estiver gostando, deixa um like. Então vamos observar os furos, aonde vai a presilha do de penduradora. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Então a gente sempre foge delas. Vamos colocar os menininhos azuis agora. Vamos pegar alguma coisa que vai dar uma leve perfurada aqui, um pedacinho de carvão. Pronto. Fugindo do orifício ali do... Pronto. Vamos deixar ele bem azulzinho na borda. E depois a gente vai colocar uma laranjinha aqui em cima também para compor. Quando está com o cabinho muito curto, apesar que está fundinho esse vaso, vou até pôr um pouquinho mais de substrato já. E depois vai ficar impossível. Beleza, galera? Como prometido, está aí, está ficando pronto. Se estiver gostando, deixa aquele like. Isso ajuda o César, ajuda o canal, incentiva a gente a fazer mais vídeos para vocês. Vamos agora colocar uma menina laranja. Vai ficar um laranja. Vamos pôr outra menina laranja. Acho a cor desse lindíssimo, esse cedo. E é o que mais aguenta o César aqui no quintal. Um solda pega e ele lá bonito crescendo. Agora procurar algum cabinho. Vamos pôr três. Três meninas. Vamos tirar um pouquinho de folha, para ela não ficar tão em cima do meu ceduzinho aqui. Beleza? Olha como ficou o nosso arranjozinho. Hoje é um vaso pendente. Eu vou erguer agora a can aqui, vou de pendurar e vou mostrar para vocês. Beleza? Então, ficou pronto o nosso vasinho. Ai, arranja mesmo. Ficou pronto o nosso vasinho. Vamos colocar agora o... Como chama? O ganchinho, para de pendurar com muita delicadeza, para não machucar nossas meninas. Vamos deixar esse para cá. Em perigo agora estrangular alguém. Pronto. Tá aí nosso arranjo pendente de cedo. Então, quem gostou, compartilha, dá um like, se tiver dúvida. Beleza? Não esqueça, quarta-feira à noite, na quinta-feira, começa nosso quinto álbum de vendas. Tá aí, mais uma ideia para vocês. Dois cedãos de sol. Duas plantas que podem ficar no sol o dia inteiro. Beleza? Se gostou, deixa aquele like. Obrigado. Obrigado.